Vamos abrir a Bíblia em 2ª Crônicas, capítulo 29. O livro de Crônicas e o livro de Reis contam a história dos reis de Israel e os reis de Judá. Judá e Israel eram praticamente a mesma nação. Mas como eu já falei, depois de Salomão, o reino de Israel se dividiu em dois reinos. Então ficou o reino de Israel e o reino de Judá. Por isso que às vezes você vai ver na Bíblia que o rei de Judá governou durante o tempo em que o rei de Israel governava. E você vai dizer, mas o que é isso? Não era um reino só? Mas não é sobre isso que eu quero falar nessa noite. Segunda Crônicas, 29, nós vemos o começo da história do rei Ezequias. 2ª Crônicas, 29, nós vemos o começo da história do rei Ezequiel. Ezequiel? Ezequiel, desculpa. E eu quero que você entenda um pouquinho da história desse rei. Porque eu quero que você entenda o que Deus quer de nós nessa noite. Não se engane, você não veio aqui só para aprender a história dos reis. Você veio aqui para ouvir a voz de Deus também. Você veio aqui para entender o que Deus quer de você. Então a partir do versículo 1 do capítulo 29, vamos ler até o 3. Se você estiver nos assistindo, você também abre a sua Bíblia aí. Em 2ª Crônicas, 29, versículo 1. Em 2ª Crônicas, 29, versículo 1. Preste atenção. Tinha Ezequias 25 anos de idade quando começou a reinar. E reinou 29 anos em Jerusalém. E era o nome de sua mãe, a Bia, filha de Zacarias. E fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme a tudo quanto fizera Davi, seu pai. Ele, no 1º ano do seu reinado, no 1º mês, abriu as portas da casa do Senhor e as reparou. Ele, no 1º ano do seu reinado, abriu as portas da casa do Senhor e as reparou. Amém? Amém? Em 1º lugar, quero que você entenda algo aqui neste texto. Primeiro, quero que você entenda algo aqui neste texto. De fato, Ezequias era filho do rei chamado Acás. Ezequias era, de fato, o filho do rei chamado Ahaz. Esse, quando diz aqui que ele, tudo conforme fez Davi seu pai. Quando diz aqui que ele fez tudo conforme a seu pai, David. Não está dizendo que ele, Davi, era o pai direto dele, mas ele era descendente de Davi. Não está dizendo que Davi era o seu pai direto, ele era apenas um descendente de Davi. E a Bíblia fala que Davi foi um rei, um homem, segundo o coração de Deus. E a Bíblia diz que Davi era um rei que estava após o próprio coração de Deus. Porque ele fazia a vontade de Deus. Então, quando chega no reinado de Ezequias. Então, quando chega ao reino de Hezekiah. Esta história, esta crônica diz. Esta história, esta crônica diz. Diz que ele começou a reinar com 25 anos de idade. E já no primeiro ano do seu reinado. E no primeiro mês do ano do seu reinado. E no primeiro mês do seu reinado. Ele tomou uma atitude. E qual foi a atitude dele? A Bíblia diz que ele, no versículo 3, abriu as portas da casa do Senhor. E fez o que mais? E as reparou. E por que ele teve que fazer isso? Se você voltar alguns versículos atrás do capítulo 29, lá no capítulo 28. Se você voltar até o capítulo 28, logo antes dele. Se você está com a sua Bíblia aí. Se você tem a sua Bíblia com você. Eu vou só explicar uma coisa. Quem não tem Bíblia deve comprar uma Bíblia. Deixa eu explicar algo. Quem não tem uma Bíblia deve comprar uma Bíblia. Porque quando você compra uma Bíblia, você valoriza essa Bíblia. Porque quando você compra uma Bíblia, você dá valor à Bíblia. Então, compre uma Bíblia bem cara. Para que você possa cuidar bem dela. Ok? É ou não é verdade? Se você comprar um tablet de 80 dólares. Se você comprar um tablet que é 80 dólares. Ou aí, e você comprar então um iPad de 600 dólares. E aí você compra um iPad que é 600 dólares. Você não vai deixar o iPad de 600 dólares na mão do seu filho de dois anos. Então você não vai deixar o iPad que é 600 dólares em seus filhos que são dois anos. Você pode deixar o de 80 dólares. Então significa que você se importa mais que o de 80 dólares com o de 600 dólares. Então se você comprar uma Bíblia cara, você não vai deixar na mão dos seus filhos de dois anos de idade. Mas você vai pensar assim, bem, eu vou ler a minha Bíblia porque eu paguei caro nessa Bíblia. Você vai dizer, eu vou ler essa Bíblia porque eu paguei muito por essa Bíblia. Ok? É um conselho, tá? Mas veja bem, no versículo 24 do capítulo 28, ele fala de um ato do rei Acaz. O que é que diz aqui? Diz que ele ajuntou os utensílios da casa de Deus. Acaz foi o pai de Ezequias, ok? 24 do capítulo 28. Diz o seguinte, que ele fez o que? Ele ajuntou os utensílios da casa de Deus e fez o que? E fez em pedaços. E fechou as portas da casa do Senhor. E fez o que? Para si altares em todos os cantos de Jerusalém. Também em cada cidade, Judá fez altos para queimar incenso a outros deuses. E diz o final do versículo assim. Assim provocou a ira o Senhor Deus de seus pais. Por que ele provocou a ira de Deus? Por que havia uma ordem de Deus? Porque havia uma ordem de Deus. A ordem de Deus era para que o povo dele não adorassem outros deuses. A ordem de Deus era que eles não fizessem altares a outros deuses. A ordem de Deus era que eles não fizessem altares a outros deuses. Não fazer lugares altos para que eles, então, adorassem esses deuses também. Eles costumavam, as nações pagãs costumavam adorar árvores. As nações pagãs estavam acostumadas a adorar árvores. E eles faziam debaixo das árvores alguns altares. E traziam presentes para esses deuses árvores. E queimavam incenso a esses deuses, a essas árvores, etc. E esse rei, pai de Ezequias. Ele profanou o templo de Deus. Porque ele pegou os utensílios da casa de Deus. E ele fez esses utensílios em pedaços. E ele fechou a casa de Deus. E ele construiu altares para si próprio. Em todos os lugares. Em todas as cidades. E ele provocou a ira de Deus contra a nação. Através desses atos. Então, o que eu quero que você entenda é que, quando Ezequias assumiu o reinado. O que eu quero que vocês entendam é que, quando Ezequias assumiu o reinado. Ele tinha uma consciência. Qual era a consciência de Ezequias? Ele diz, nós precisamos desviar a ira de Deus das nossas casas, da nossa vida, da nossa nação. Nós não costumamos ver um Deus irado. Existem muitas pessoas que acham que Deus nem sequer se ira. Porque Ele é tão bom. A Bíblia diz que Deus é bom. Não diz? Como é que você imagina Deus? Como é o seu Deus? Ah, o meu Deus pastor, Ele é bem velho, tem uma barba bem grande. Pastor, meu Deus, Ele é muito velho na idade. Ele tem uma longa beira. E Ele não está muito preocupado com coisas pequenas. Não, o Deus que eu acredito, Ele é bom. Aliás, eu nem acredito que existe Deus. Porque se Deus existisse, não havia pessoas mais no mundo. Se Deus existisse, Ele não permitiria que tantas coisas ruins aconteçam com tantas coisas. Mas por que as coisas acontecem? Por causa da ira de Deus. As pessoas não prestam muito atenção nos seus próprios atos. Em primeiro lugar, elas nem querem saber o que agrada a Deus ou o que não agrada a Deus. Ah, fazer a vontade de Deus? Como que eu vou saber a vontade de Deus? Porque o pastor diz que é a vontade de Deus? E o que Deus não gosta? Ah, eu prefiro não ir atrás disso. Isso são os pensamentos que existem. As pessoas preferem viver alienadas de Deus. Com medo de serem enganadas. Ah, nós não queremos ser instrumentos de manipulação. Mas essa não foi a atitude do rei Ezequias. Ele se tornou rei. E mesmo que o seu pai não servia a Deus. Mesmo que o seu pai não servia a Deus. Ele tomou a atitude de servir a Deus. Você sabia que nós costumamos pensar que tudo o que os nossos pais fizeram ou fazem é o mais correto? Assim que nós não queremos muito contrariar os nossos pais. Ah, minha mãe me criou desse jeito. Ah, o meu pai me ensinou isso. E nós não queremos nem ir atrás daquilo que Deus se importa. Você já cometeu algum erro na sua vida? Quando você já cometeu um erro aqui? Ai, que interessante. Essa é uma boa confissão. Ricardo diz que não. Ricardo diz que não. Não, ele diz. É interessante, né? Acabei de cometer. É interessante. Eu tenho três filhos, né? Quando eu aconselho os meus filhos. Eles, muito provavelmente, eles pensam assim. Meu pai parece que nunca errou na vida dele. Porque quando nós descobrimos que nós erramos, nós não queremos que os nossos filhos errem. Então parece que nós somos duas pessoas. Nós somos as pessoas do passado e as pessoas do agora. E por que eu estou dizendo isso? E por que eu estou dizendo isso? Porque de fato, queridos, nós precisamos todos os dias reavaliar os nossos atos. E nós precisamos entender as coisas. Mas nós só podemos chegar ao conhecimento da verdade através de Deus. Através da sua palavra. E nesse texto, eu quero que você entenda os atos de Ezequias. Ele estava preocupado em fazer a vontade de Deus. Por que ele estava querendo fazer a vontade de Deus, eu já disse. Para que a ira de Deus fosse afastada. Para que a vida dele fosse abençoada. Para que a vida da sua nação fosse abençoada. Só para você saber a história. Que eu sei que muitos já estão lendo. É que ele chamou os sacerdotes. Ele disse, eu quero que vocês santifiquem a casa de Deus. E os sacerdotes e os levitas gastaram 16 dias limpando a casa de Deus. E quando terminaram, eles chegaram para o rei e disseram, nós terminamos de limpar a casa do rei. A casa de Deus, perdão. Irmãos, é interessante isso. E aí, esse trabalho de limpeza. Depois da limpeza. Ele mandou aos sacerdotes também que os próprios sacerdotes se santificassem diante de Deus. E isso é o que diz todo o capítulo 29. E no versículo 10, veja o que ele diz. Agora me tem vindo ao coração que façamos uma aliança com Deus. Olha só, e o que mais? Por quê? Para que se desvie de nós, o ardor da sua ira. Olha que coisa interessante. Aí ora o versículo 11. Agora, meus filhos, não sejais negligentes, pois o Senhor vos tem escolhido para estardes diante dele, para os servidos e para serem seus ministros e queimadores de incenso. Agora no versículo 15. Diz que eles se ajuntaram, seus irmãos, santificaram-se e vieram conforme o quê? Não ouvi. E eles se juntaram, seus irmãos e se santificaram, e vieram conforme a ordem do rei. As palavras do rei. Eles tiraram a imundícia. Depois disso, eles começaram a louvar a Deus. E depois disso, eles começaram a louvar a Deus. Eles ofereceram sacrifício a Deus. Olha o versículo 20. Olha o versículo 20. Então o rei Ezequias se levantou de madrugada, reuniu os líderes da cidade e subiu à casa do Senhor. Olha o versículo 28. O que diz? O que diz? Eu quero chamar a atenção para algumas coisas aqui. Os sacerdotes estavam de livre e espontânea vontade fazendo aquilo, é verdade? Não, não é verdade. Por que eles estavam fazendo aquilo? Porque o rei mandou. Depois eles estavam cantando até quando? Até da 6h45 da noite. Era isso? Olha, rei, você me desculpa, mas está na minha hora, viu? Olha, desculpa, rei, você me desculpa, mas é o meu tempo para ir. Estou indo, se você quiser ficar cantando aí, você fica. Estou saindo. Se você quiser ficar cantando aí e continuar cantando, vá em frente, porque eu estou de aqui. Era assim? Is that how it went? Não. Não. O rei, irmãos, levantou que horas mesmo? Meio dia. Versículo 20. Meio dia se levantou, viu os líderes. Fez um churrasco. Se não, os líderes não vinham. Se não, os líderes não vinham. Eles não virem. Fez um churrasco. Fez um churrasco. Ah, mas a gente não gosta de churrasco, não. Faz outra coisa, hein? Não, Ken, nós não gostamos de churrasco. Faça algo mais. O que a gente gosta? O que gostamos? Feijoada. Feijoada. This is a Brazilian... Beanstool. Good, good, good. Wonderful. Ah, bem. Comecei a pensar na feijoada. I'm stuck thinking of feijoada now. Alguns da congregação, versículo 28. Alguns da congregação se prostraram. Versículo 28. And then some of the congregation bowed down. Alguns estavam cantando. Some were singing. Alguns não estavam tocando. Some were not playing. Fizeram isso durante 15 minutos. And they did this for 15 minutes. Essa é a Bíblia que eu gosto. That's the Bible I like. Versículo 30. Então o rei Ezequias e os príncipes disseram aos levitas. And then Hezekiah the king and the princess commanded the Levites. Que louvasse ao Senhor com as músicas que eles mais gostavam. To sing praise unto the Lord with the songs they liked the most. Que só cantassem se eles tivessem alegres. And that they would only sing if they were happy. And that they didn't really have to bow their heads or get on their knees. Só se eles sentissem vontade. Only if they really felt like it. Eu não sei, irmãos, da onde que nós tiramos certas ideias. I don't know, brethren, where we get certain ideas from. Nós temos a ideia de que ninguém pode mandar a gente cantar. Que a gente só canta se a gente estiver sentindo vontade. We have this idea that no one can command us to sing. We just sing if we feel like it. Sabia que louvar a Deus é um mandamento bíblico? Louvem ao Senhor. Tudo quanto tem fôlego, louve ao Senhor. Praise the Lord. All of those who have strength, worship the Lord. Todo ser que respira, louve ao Senhor. All of those who have air, who have breath in them, praise the Lord. Louvai ao Senhor com palmas. Worship the Lord with applause. Louvai ao Senhor com danças. Louvai ao Senhor com alegria. Irmãos, Ezequias sabia o que Deus se agradava. Ezequias sabia o que Deus se agradava. Porque isso já estava escrito. Porque isso já havia sido escrito. Se Ezequias fosse esperar a boa vontade do povo, irmãos, não haveria limpeza. Se Ezequias fosse esperar a boa vontade do povo, irmãos, não haveria limpeza. Se Ezequias fosse esperar, irmãos, vamos fazer uma votação para saber se abrimos ou não abrimos a porta do templo. Se Ezequias disse, irmãos, vamos votar para ver se nós deveríamos ou não abrir a porta do templo. Vamos votar. Vamos votar. Quem é a favor de abrir as portas do templo? Eu acho que não, pastor. Pô, rei. Quantos sacerdotes querem estar aqui amanhã cedo para adorarem o Senhor? Quantos sacerdotes querem estar aqui amanhã cedo para adorarem o Senhor? Amanhã eu não posso, rei. Amanhã eu não posso, rei. Por que? O Senhor sabe, eu levantei cedo a semana inteira. Porque eu vim aqui amanhã cedo toda a semana. Imagina, não dá pra mim. Imagina, eu não posso ir, eu não posso fazer isso. Irmãos, santificação não é isso. Não, isso não é o que é santificação. Custa. Custa caro. Custa caro. Há momentos que tem que se levantar cedo. Afinal, você quer ou não quer fazer a vontade de Deus? Em final, você quer ou não quer fazer a vontade de Deus? Irmãos, nós criamos uma democracia para servir a Deus. Brasileiros, nós criamos uma democracia para servir a Deus. Você sabe de onde vem a democracia? Você sabe de onde vem a democracia? De onde? De onde? Quem inventou a democracia? Os gregos. Os gregos inventaram a democracia. E nós inventamos o governo de Deus da democracia. Hoje eu não estou com vontade. Hoje eu não vou me santificar. Pastor, o Senhor me perdoe, mas eu não jejum. Mas eu quero falar sobre santidade. Mas eu quero falar sobre santidade. Se nós não nos santificarmos, a Bíblia diz, não veremos a Deus. Se nós não fizermos uma aliança com Deus. Como que é a aliança com Deus? Como é que é a aliança com a sua esposa? O amor, serei fiel a você 25 dias por semana, ou por mês. Mas 5 dias do mês, eu quero livre para mim fazer o que eu quiser. 5 dias do mês do mês, eu quero ser livre para fazer o que eu quero fazer. Sim. Ah! Que aliança bonita. Será que a sua esposa aceitaria esse tipo de aliança? Olha, a minha aliança com você é assim. Eu faço isso, mas isso eu não faço. Olha, a minha aliança com você é assim. Se você quiser. Se você não quiser. Vai buscar outro. Vai buscar outro. Não, a aliança que Ezequias propôs com Deus. Não, a aliança que Ezequias propôs com Deus. Era do tipo, Deus, nós vamos te servir. Era desse tipo. Deus, nós vamos te servir. Nós vamos fazer tudo de acordo com a tua vontade. Nós vamos fazer tudo de acordo com a tua vontade. Nós estamos determinados a te agradar. Comparando hoje, o que é o templo? Comparando com hoje, o que é o templo? O que é o templo, irmãos? Essas paredes? São esses bancos? São esses banchos? O que é o templo? Primeira Coríntios, capítulo 6, versículo 19. A pessoa bíblia lá. O que diz lá? Primeira Coríntios. Capítulo 6, versículo 19. O que é o templo? Eu não sei o que é o templo. Eu não sei o que é o templo. O que é o templo? Eu não sei. O que é o templo? Primeira Coríntios 6, versículo 19. Eu não sei. Eu apenas não sei. O que é? 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 19. Olha só. Ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus, e que não... Não, essa parte eu não gostei. O que é o templo que é o templo do Espírito Santo que está em você? O que? Oh, eu não gostei dessa parte. Eu não gostei dessa parte. E que não sois de vós mesmos. O que você tem de Deus, e você não é de você mesmo. Diga ao irmão que está a sua lado. Você não é de você mesmo. Você não pertence a você mesmo. Você não pertence a você mesmo. Você sabia disso? Você sabia disso? É interessante, né? É interessante, né? E a quem, então, nós pertencemos? Diga comigo. Eu... Primeiro em português. Eu sou o templo do Espírito de Deus. Agora em inglês. Eu sou o templo do Espírito Santo. Você acredita nisso? Por que você é o templo do Espírito de Deus? Porque ele nos comprou com o sangue de Jesus. Agora, preste atenção. Volta para o capítulo 4. Não, capítulo 3. 16, de 1 Coríntios. 1 Coríntios 3, verso 16. O que diz o versículo 16? Não sabeis... É uma pergunta. Não sabeis vós que sois templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Agora veja o versículo 17. O que diz o versículo 17? Se alguém destruir o templo de Deus, se alguém destruir o templo de Deus, o que Deus vai fazer? Deus o destruirá. É ou não é verdade? Não é verdade? Se alguém destruir o templo de Deus, Deus vai fazer o quê? Deus o destruirá. Deus o destruirá. Por quê? Porque o templo de Deus que sois vós é santo. Agora, como que alguém pode destruir o templo de Deus? Volta para o capítulo 6, de 1 Coríntios. Por que que Paulo diz que... Ele faz uma pergunta. Vocês não sabem que são o templo de Deus? Por que Paulo diz a pergunta? Vocês não sabem que são o templo de Deus? Olhe o versículo 9. Não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Olhe o versículo 10. Olhe o versículo 10. Não erreis nem os fornicadores nem os idólatras nem os adúlteros nem os efeminados nem os sodomitas nem os ladrões nem os avarentos nem os bêbados nem os maldizentes nem os roubadores herdarão o reino de Deus. A segunda parte do versículo 9. Be not deceived neither fornicators nor idolaters nor adulterers nor efeminates nor abusers of themselves with mankind nor thieves nor covetous nor drunkards nor revilers nor extortioners shall inherit the kingdom of God. Deixa eu fazer uma conexão para você. Eu prometo que eu não vou demorar muito porque se não chegar o seu tempo você vai embora e eu fico pregando sozinho aqui. Afinal nós estamos no evangelho da democracia. preste atenção Ezequias mandou limpar o templo Ezequias mandou abrir as portas do templo Tirar a sujeira do templo significava tirar tudo aquilo que não agradava a Deus Por que? Para aplacar a ira de Deus Agora nós estamos falando que hoje o templo de Deus somos nós Então se nós queremos limpar o templo de Deus nós temos que tirar todas essas coisas que Paulo está dizendo Talvez você diz Mas isso aqui pastor não tem nada a ver comigo O que é um fornicador? Você sabe? É alguém que é pervertido sexualmente Mas eu não sou pastor Eu só transo com a minha namorada É um fornicador Não pastor Eu sou casado Eu tenho um amante E eu só transo com a minha amante Você é um adúltero Ah pastor Eu não sou idólatra Eu só amo o dinheiro É o idólatra Não pastor Eu não sou nem nada disso Eu tenho os meus pecados aqui e ali Aí ele coloca os efeminados e os sodomitas O pecado do homossexualismo Aí ele fala Não pastor mas eu não estou em nenhum desses Eu só não pago meus impostos Jesus disse A quem imposto imposto Quem não paga imposto está fazendo o que com o governo Está roubando o governo É ou não é verdade Aí ele vai A vareza é o que ama o dinheiro Os bêbados Pastor Eu não sou bêbado De vez em quando eu tomo umas fico meio alegre Mas eu quero que você entenda que ele coloca os maldizentes junto com todos esses Eu não faço nada disso Eu só falo mal de vez em quando do Nathan É só isso Isso é maledicência Então irmãos É muito importante nós entendermos que como templo de Deus Eu preciso me santificar Para que o Espírito de Deus habite plenamente na minha vida Agora eu sou perfeito Sim ou não Eu não sou perfeito Mas através do Espírito de Deus Eu sou aperfeiçoado diante de Deus O que significa isso? Aqueles que a Bíblia diz não pecam não vivem no pecado Ou seja não peca de propósito Em outras palavras Aqueles que caíram em pecado E já não cometem mais esse pecado Tem um advogado diante de Deus Jesus Cristo é o seu advogado Para que se você por acaso cair em pecado Ele é o seu defensor Não está falando daquele que conscientemente peca e permanece na prática do pecado E se nós queremos ser abençoados por Deus Nós precisamos ter uma aliança com Deus Aliança de compromisso Aliança de ser fiel a Deus De manter o templo de Deus limpo De não colocar outras coisas no lugar de Deus E obedecer a Deus E não ter preguiça de adorar a Deus Não esperar nas nossas próprias vontades para servir a Deus Mas cumprir o nosso papel diante de Deus Com alegria Com gozo Com satisfação E sabe o que vai acontecer na nossa vida A mesma coisa que aconteceu com Ezequias Eu quero desafiar você a continuar lendo 2 Cronicas 28, 29, 30, 32 A Bíblia diz que Ezequias foi extremamente abençoado por Deus Os reis da Babilônia enviaram pessoas para ver o sucesso de Ezequias Quando o rei da Síria desafiou Jerusalém Cercou Jerusalém preste bem atenção nisso que eu vou dizer Eles começaram a zombar do rei Ezequias Dizendo você pensa que o Deus seu vai livrar você Veja o que aconteceu com os outros reinos Nós invadimos todos eles E sabe o que que Ezequias falou para os seus servos Não os responda Não diga nada E sabe o que Ezequias fez Se humilhou diante de Deus Rasgou as suas vestes E chegou diante de Deus Diz Deus Olha o que eles estão dizendo Sabe o que Deus disse para eles Não se preocupe Porque você não vai precisar levantar uma mão contra eles A Bíblia diz que Deus colocou uns rumores no arraial dos assírios E a Bíblia diz que Deus enviou seu anjo no arraial dos assírios E a Bíblia diz que Deus enviou seu anjo entre esses assírios E se não estou enganado com os números A noite O anjo do Senhor matou mais de 120 mil homens no arraial dos assírios E eles saíram sem disparar uma flecha contra Judá Você quer vitória melhor do que essa? Se você se santificar Se você honrar a Deus Se você fizer um pacto com Deus Uma aliança com Deus Ele será o seu Deus Ele te protegerá Ele te abençoará Ele te abençoará Ele te abençoará Ele te abençoará E você não precisará levantar uma mão contra os seus inimigos E você não precisará levantar uma mão contra os seus inimigos Porque o Senhor enviará o seu anjo O Senhor lhe dará vitória O Senhor lhe dará alimento O Senhor lhe dará O Senhor te sustentará O Senhor lhe sustentará Mesmo que venha ameaças contra você O que eu quero dizer para você Santifique a sua vida Coloque-se na presença de Deus Sirva a Deus com todo o seu coração Obedeça a Deus Tire a democracia do seu evangelho E coloque a teocracia Coloque o governo de Deus sobre a sua vida Submeta-se a Deus Como diz a Bíblia Aquiete-se e saiba que eu sou Deus diz o Senhor Ele é o seu Deus Ele é o seu Deus Deus não é o seu empregado Deus não é alguém que vai fazer o que você manda Mas você vai fazer o que Ele manda E Ele virá sobre você Vamos ficar em pé Vamos orar ao Senhor Bendito é o teu nome Senhor Te adoramos meu Pai Deus nos ensina Senhor A purificar o templo da nossa vida Vem Espírito Santo e habite em nós Tira Senhor todo o pecado toda a sujeira E nos ajuda Senhor A fazer uma aliança contigo De fidelidade De lealdade Para a glória do Senhor Queremos sim Senhor ser teus servos Para a glória do Senhor Em nome de Jesus Abrace esse Deus no seu coração Diga Deus Diga você Deus Eu quero ser o teu templo Eu sou o teu templo Usa-me Limpa-me Mostra-me tudo o que é necessário ser mudado Para a tua glória Em nome de Jesus Amém Amém Amém